That is the only way, yeah, survival, survival, a lot of good to say, yeah, survival, survival, you and I live today, hey, survival, survival, salve família, André da Cal falando, estamos aqui em mais uma quarentena reggae, décima primeira semana, desde que a gente começou a contabilizar, fazer essa programação especial aqui na página pra vocês, gratidão a todo mundo que já chegou, desculpa aí o pequeno atraso de sempre, porque a gente se organiza o dia inteiro, acorda cedo, faz uma série de coisas e atualiza aqui e organiza a casa e prepara uma série de coisas, enfim, são muitas novidades que vão acontecendo todo dia, a gente tá sempre plantando a semente aí do trabalho diariamente, então, hoje especialmente, a gente acordou uma novidade super importante, um impulso e fortalecimento e conquista, super importante aí pra dar um gás aí nessa semana, nesse lançamento, nesse trabalho que a gente está trazendo pra vocês nesse tempo, agora de junho de 2020, atravessando esses meses aí, atravessando esses meses aí de quarentena, de situação atípica, onde todos nós nos vimos confrontados em nossos projetos, em nossos planejamentos, né, e a gente conseguiu trazer esse lançamento, mais uma canção com a Chop Chop Production, nesse tempo, Survival Reading, single Sobrevivente, Andréa Decau, feature Simon Splinta, mais um lançamento entre Brasil e Jamaica, e a gente acordou hoje aí, com a benção de ser destaque, na plataforma Palco MP3, onde a gente tem várias canções lá disponibilizadas, pra quem não sabe, a Palco MP3 é uma das maiores, se não a maior, plataforma de divulgação e distribuição de música autoral independente do Brasil, de todos os gêneros musicais, então, pro público do rock, do reggae, do brega, do pagode, do samba, do eletrônico, da world music, enfim, são dezenas de gêneros e subgêneros da música aí, e então tem pra todos os gostos, e é muito interessante que, num único espaço, se você quiser passear por várias escolas musicais e saber o que tá rolando na música autoral, a Palco MP3 é um espaço pra isso, que dá pra gente ter esse panorama da mensagem que a música brasileira autoral desse tempo, da nova música, tá trazendo, e a gente tá lá contribuindo pro catálogo da escola da música reggae, então, a gente foi destaque hoje, tá sendo destaque do reggae na plataforma Palco MP3, Há seis meses a gente tá pontuando, lá tem um ranking, pra incentivar os artistas mesmos a tá olhando a sua distribuição, enfim, e a gente tá nesse ranking há seis meses pontuando como artista do reggae autoral, mais ouvido, de dentro da plataforma Palco MP3, do estado do Rio de Janeiro, que é meu estado natal, né, representando Niterói, então, é uma honra, e é super importante esse reconhecimento, porque é a prova de que esse trabalho diário que a gente tá fazendo aqui junto com vocês, vocês acompanhando a missão também, estando junto conosco, então, é super importante, quero compartilhar e, principalmente, agradecer a todos vocês e convidar pra que a gente continue atravessando todos os obstáculos, todas as dificuldades inerentes a ser uma pequena produção de um gênero da música que não é o gênero mais ouvido do Brasil, em pesquisas recentes, só pra vocês terem uma ideia aí do que que significa o reggae em termos de música, de público, de ouvintes, né, na música, dentro da indústria da música brasileira, do que chega pras pessoas, pra todo mundo, né, através dos mecanismos diversos, principalmente hoje em dia é internet, segundo pesquisas recentes de uma plataforma respeitada de comunicação de São Paulo, depois eu coloco, eu tento achar o link aqui e boto pra vocês, chama J. Leiva, então, é uma plataforma de pesquisa de cultura muito reconhecida, e, há uns 5 anos atrás, eles fizeram uma pesquisa que ainda é a mais atualizada do gênero, que é muito grande, né, dos gêneros da música mais ouvidos no Brasil, e o reggae atingiu ali cerca de 5%, que é um número expressivo, levando em consideração que o Brasil tem mais de 100 milhões, 120 milhões aí, de usuários na internet, e consomem música, que buscam através desses veículos aí, mensagem, informação, cultura, inspiração e música também, né, trilha sonora pros seus dias, e a gente tá aí dando nossa contribuição pra música reggae autoral, pra música feminina, e, então, todo o espaço que a gente conquista aí, como vocês sabem, de forma orgânica, na luta, né, em pequena escala, buscando um grande alcance, como eu sempre falo aqui com vocês, é motivo de celebração e de compartilhar com vocês, porque vocês são diretamente responsáveis por cada passo que a gente consegue dar adiante, junto com as pessoas mais próximas, também nossos familiares, nossas pessoas que, né, que estão dia a dia acompanhando nossa luta, nosso suor, né, nossas alegrias e tristezas nessa seara, atravessando esse deserto aí, então, junto dessas pessoas, vocês são diretamente envolvidos, diretamente responsáveis por essas bênçãos que a gente vai conquistando, então, sintam-se abraçados também por esse espaço que a gente conquistou, eu vou, em breve, eu vou me atrasar um pouquinho por causa disso também, que eu vou colocar o link do... tô preparando um vídeo, tipo um tutorial, pra explicar pra vocês como fazer pra visitar a plataforma Volcan MP3, pra quem tem um pouquinho de dificuldade, não foi ainda, não conhece, como acessar as nossas músicas lá, como acessar as muitas playlists de reggae, que a gente tá nessas playlists também, junto de inúmeros outros artistas da Sena Reggae Nacional, então, é uma forma de vocês ouvirem Andréia Dacal, e também ouvirem outros artistas do catálogo do reggae autoral nacional, uma forma de você fortalecer não só a produção da sua irmã Andréia Dacal, mas de todos esses artistas que são prestigiados também aí na palco MP3, e a gente vai preparar um pequeno tutorial de vídeo aqui, navegando com a telinha do computador, pra mostrar pra vocês como que vocês fazem, pra ouvir e pra baixar as minhas canções na palco MP3, assim como visitar as playlists de reggae temáticas, que tem várias na palco MP3, que vocês vão ter acesso também a outros artistas do catálogo da música autoral, que contribuem pro reggae nacional. Só voltar aqui, pra gente ficar ouvindo no fundinho hoje, esse novo símbolo com a Chop Chop Production. Então agora que eu tô vendo que a galera tá chegando, tá aparecendo aqui, deixa eu abrir aqui a outra janelinha, família, porque eu não consigo ver os comentários de vocês, aonde eu tô conseguindo me ver, em outra janela, tem que abrir uma outra história aqui. Só um momentinho, enquanto a gente vai ouvindo aí no fundinho. Sobrevivente! Tá abrindo aqui. Lembrando que o videoclipe tá no YouTube também, a gente lançou aí há uma semana. Fresquinho. Estou abrindo aqui a outra janela, pra poder conversar melhor com vocês. Show de bola! Ei, que legal! Deixa eu abrir direitinho aqui, eu vou conseguir ver vocês. Desculpa quem eu ainda não respondi, porque eu não tava vendo mesmo, os comentários. Agora eu vou conseguir responder vocês. Nandona, damos graça, Mama África, presente, Diablaze, gratidão, irmãzinha. Sempre fortalecendo aqui, compartilhando, ouvindo a gente na palco MP3 também, divulgando pra família na cidade de Natal, em Niterói, gratidão. Fernanda Carlinda, damos graça a todo quintal da comunidade Mama África, lembrando também, pra vocês prestigiarem, quem for de Niterói, Rio de Janeiro, marcam uma visita, com a Fernanda Carlinda, nossa irmã, pra conhecer o trabalho lá, o brechó da Mama África, que é lindo, tem peças lindas aí, da nossa irmãzinha, que super ajuda aí também, a divulgar, a espalhar as sementes das músicas de Andréia Dacal. Um beijão, pra todo mundo na Mama África. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui a janelinha, pessoal, pra eu conseguir acompanhar melhor os comentários de vocês. Peraí. Peraí. a gente vai poder se comunicar melhor, e eu estar sempre com vocês aí, Niterói também, mesmo a distância, sempre juntas. Peraí. Peraí que tá dando um deleizinho aqui. Já, já, militão, gratidão, abração, tamo junto também, obrigada pela sua presença, sempre aqui com a gente, incentivando, apoiando. Então, família, hoje, né, Fernanda já deu parabéns aqui pra gente também, ela que tá ajudando, bastante também, a ouvir nossas canções, divulgar o catálogo, lá na plataforma Palco MP3. Hoje, a gente tá aqui especialmente pra gente celebrar esse momento, essa conquista, esse destaque, reconhecimento, junto à plataforma Palco MP3, que é uma das maiores, se não a maior, plataforma de distribuição de música autoral no Brasil. São mais de 160 mil ouvintes de música que baixaram o aplicativo. Então, é realmente super importante pra gente esse destaque. lá na plataforma Palco MP3, mais de 61 mil pessoas já ouviram canções da Andréia Dacal, e só no último ano, mais de 15 mil. Então, muito importante pra gente, e vocês estão junto com a gente nessa missão, recebendo essas mensagens aí, e nos ajudando a compartilhar esse conteúdo pra todo mundo, pra quem vocês acham que vai se identificar, pra quem vocês acham que merece também receber essa música, esse trabalho. É isso aí. A gente tá transmitindo aqui também pra outras páginas, pra Dois Preto, pra Quintal Cultural Overground. Se vocês quiserem também compartilhar essa live, compartilhem, fique à vontade, é super importante. Eu vou tentar fixar o comentário com o link do nosso perfil na plataforma Palco MP3, pra vocês prestigiarem e terem acesso fácil e direto ao nosso catálogo disponível, com várias canções disponíveis gratuitamente, pra vocês baixarem. E exclusivamente nesse período de junho, comemorando aí esse reconhecimento, esse importante destaque, a gente vai estar disponibilizando gratuitamente pra todo mundo, Sobrevivente, o novo single que vocês estão ouvindo. com a Chop Chop Production, Andréia Dacau, Fitch Simon Splinta, Survival Reading, mais uma poderosa missão musical entre Brasil e Jamaica, Chop Chop Production, Family Worldwide, Yes I, Andréia Dacau do Brasil representando. Flor do deserto, água pura, que brota da rocha bruta, fonte abundante de toda glória, nossa vitória, na estrada de caminhos largos, não vai nos encontrar, porque somos sobreviventes, renascidos pela verdadeira música. É isso aí, galera, pra vocês exclusivamente na plataforma Palco MP3, plataforma brasileira que divulga a música autoral, destaque do reggae nacional aí, do reggae do Rio de Janeiro, Andréia Dacau, baixem lá gratuitamente, livre pra vocês, Sobrevivente, nosso novo single, pra vocês exclusivamente, essa canção, e disponível pra baixar, todo mês de junho, aí livremente, na Palco MP3, só lá que vocês vão conseguir baixar. Ouvir no Spotify, na Deezer, no Google Play, todas as plataformas, mas baixar pro dispositivo de vocês, lá na plataforma Palco MP3. Ó, o link tá aí, tô fixando o comentário agora, pra ficar mais fácil de vocês acessarem, e aproveitar esse presente que a gente tá compartilhando com vocês. Deixa eu ver se foi. 5h48, 19 de junho de 2020, estamos juntos aqui mais uma vez, para a Intena Reggae, na Rede Andréia Dacau, gratidão, a presença de todos vocês que estão aqui com a gente hoje. É a terceira live essa semana aqui na página, tivemos quarta-feira, transmitimos também a conversa que a gente teve com o Alu Madred da Argentina, lembrando que segunda-feira, 8h da noite, a gente tem mais uma live, falando com a Argentina aí, trocando conhecimentos, informações sobre a cena, sobre a música reggae, em movimento lá na Argentina, sobre os desafios com os artistas, que todo mundo tá passando por lá, e aí eu vou tá passando minha visão também, minha experiência, o que a gente tá conquistando, conseguindo movimentar por aqui, nesse período de restrições, que estamos todos, porém mantendo aí a mais alta meditação, conseguindo, graças a Jah, e a todos vocês aí também, mantendo a positividade com a gente, entregar as metas que a gente tinha estipulado, antes de entrar nesse período sensível, que todo mundo tá atravessando, então de casa, com as ferramentas que a gente tem disponível aí, a gente tá conseguindo, cumprir a missão, sinal de que era realmente, pra gente tá conseguindo, então a gente se esforçou, se empenhou, vocês aí com a gente, a gente tá conseguindo entregar, todo esse trabalho, e colhendo frutos também, colhendo esses frutos, desses espaços que vão se abrindo, nessas janelas, que vão ajudando a reverberar o trabalho, mesmo nesse tempo de engarrafamento, na grande rede, de muita oferta, de produtos musicais, produtos culturais, de informação, a gente está passando por também, não só um bombardeio, de oferta, de música, de todos os gêneros, de todos os tipos, de todos os tipos de mensagem, mas também um bombardeio de informações, em questões de saúde pública, em questões políticas, em questões climáticas, então, são só 24 horas no dia, e nós somos um só, então eu super reconheço, valorizo, cada segundo aí, cada atenção, que vocês nos compartilham conosco, da vida de vocês, e também, generosamente, também buscamos, está retribuindo essa atenção, na forma de trabalho, de conteúdo, positivo, de conteúdo inspirador, que a gente espera, que esteja sendo inspirador, para vocês também, de acompanhando, esse empreendedorismo criativo, e esse dia a dia, essa dedicação, que a gente tem com a música, com as atividades, que a gente se propõe a fazer, que também seja inspirador, para vocês, aí do outro lado, com os desafios pessoais, que cada um de vocês tem, em cada um de seus quintais, cada um de nós, tem uma poderosa missão, e o que a gente busca fazer, é dar um exemplo, de resiliência também, de resistência, de adaptação, de esperança, para que, não só eu, como esse trabalho, com a Choc Choc, que tem sete anos, já que a gente está junto, nessa caminhada, e eu já estou há mais de 20 anos, contribuindo com a música, independente, underground, overground, como eu sempre falo, então, é uma forma, da gente compartilhar, o nosso bastidor, a nossa produção, da nossa realização, que eu falo, que não é nem sonho mais, são realizações, mesmo diárias, né, que, compartilhar com vocês, inspirar vocês também, como trilha sonora, dos seus desafios, das suas superações, né, dos seus momentos, é isso, que a gente está buscando, humildemente, cumprir, com todos esses lançamentos, com essas canções, que a gente traz para vocês, deixa eu abrir aqui, a outra janelinha, ver se eu consigo, mais uma vez, ver os comentários, estamos ouvindo, aqui no fundinho, ó, o novo single, Sobrevivente, videoclipe no YouTube, e especialmente, exclusivamente, esse mês de junho, lá na plataforma, palcomp3.com.br, chega lá, a ideia da Caldistaque Reg, nosso perfil na Palco MP3, o link está fixado, aqui nos comentários, para vocês poderem baixar, gratuitamente, a nova canção, Sobrevivente, Survival Reading, com a Chop Chop Production, Andréia de Calfit, Simon Splinter, Estou tentando abrir aqui, família, para eu poder ver, os comentários de vocês, e revolutionary a liderança, Colônia, Segura, Parah anticipadamente, Deixa eu ver aqui se vou conseguir abrir pra ver os comentários Mandem comentários, família Mandar mais um abração pra toda a família da Mama África, Niterói Rio de Janeiro, Diablaze, minhas irmãs lá Sempre me acompanhando também, eu também tô sempre acompanhando Elas, Diablaze, ó, já vi que tem um comentarizinho novo aqui Deixa eu dar um big up Edu Marques, Big Vibration, Sister Dacau, Diablaze Gratidão pela sua Big Vibration, Edu Silvio Ferreira, boa noite A paz e luz pra todos aqui Nego Rutz, de Taboão da Serra, São Paulo Máximo respeito, Taboão da Serra Silvio Ferreira, gratidão pela sua presença Leandro Thomas, estamos chegando representando Curitiba, Diablaze, todo o povo do Paraná Muito bem representado sempre aqui na página Pelo nosso irmãozinho Leandro Thomas Diretamente de Curitiba Big up, Máximo respeito, já já militão sempre com a gente Fernanda Carlinda com todo o quintal da Mama África Diretamente lá da Mama África Com as crianças, com os adolescentes, com as mamães Biblioteca Mama África lá também Então, ó Well the hits, blessings empress, blessings my lord Jablaze Damos graças, respect Sempre com a presença internacional aqui também Damos graças a todos os irmãos e irmãs de todo o planeta Que tem representando aqui um pouquinho de cada lugar aí Aqui na nossa pequena comunidade aqui em torno da rede Andréia da Cal Lembrando também vários marcos aí que a gente atingiu nesse período E que a gente tem que celebrar, que tem que agradecer nossas pequenas vitórias aí Dando essa dica pra vocês também Todo final de dia Sempre bom lembrar todas as pequenas vitórias que a gente consegue aí A primeira de todos que é acordar bem e dormir na paz do Senhor também Mas todas as coisas que a gente consegue atingir As coisas que a gente consegue superar Nem que seja a louça que a gente deixou uma horinha ali pra lavar Enfim, cada pequena coisa Sobretudo aquelas mais difíceis Aquelas que a gente persevera ao longo das semanas, meses, às vezes anos Pra conquistar Então, muito importante E a gente, essa semana Mais um marco importante aqui pro trabalho, pra caminhada Nossa página aqui no Facebook Andréia da Cal Música Que tem mais de nove anos aqui Já passou, né? Ultrapassou os nove mil seguidores Então, uma bênção pra nós A gente também, esse mês Ultrapassou todas as metas de visualização no nosso canal de Youtube Já ultrapassamos aí a média normal aí de cinco mil visualizações por mês Já estamos quase em seis mil e estamos ainda no meio de junho Então, assim, nunca fui muito de estar trazendo essa parte da importância desses números também Opa, acabou a bateria aqui Mas é super importante, eu vejo que cada vez mais é importante compartilhar isso sim com vocês Porque são conquistas que vocês estão com a gente acompanhando diariamente Organicamente, as sementinhas, o trabalho contínuo e diário Então, é uma forma de vocês também se alegrarem com cada conquista que a gente tem Sabendo que vocês fazem parte disso com a gente Então, vou estar sempre trazendo essas métricas Que hoje eu entendo que são um reflexo da confiança E do resultado desse trabalho de formiguinha diário ao longo dos anos Então, com tudo isso, só vai nos estruturando cada vez mais Pavimentando o nosso caminho E nos facilitando para compartilhar mais conteúdo Preparar mais material Vivenciar com mais alegria Todo esse trabalho criativo Produzir mais Organizar cada vez mais Porque a nossa alegria é poder estar sempre produzindo Poder estar sempre trazendo músicas novas Eu estou cheia de música na gaveta nova já também Para próximas produções, próximos lançamentos Então, cada lançamento desse é como se fosse mesmo um filho que a gente traz no mundo E ele vai encontrando seu caminho e contribuindo com a vivência de cada um Com a inspiração, com a trilha sonora dos desafios de cada um E o que a gente busca é fazer isso Uma música inspiradora, revigorante, esclarecedora Que antes de mais nada esclarece coisas para nós mesmos No processo de composição, no processo de produção Em toda a linha do tempo Desde a hora da concepção dessa canção Até ela chegar para vocês E ganhar o mundo aí A gente seguir nesse trabalho aqui De multiplicar o alcance dessas canções Deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho Muito bom Emprose Many goods Damos graças Blessing Welder Hits Diablaze Fico muito feliz com a vibe sempre De todos vocês que estão aqui com a gente Agradecer a todos vocês que estão indo lá comentar os vídeos Que trazem contribuições reflexivas também Quem está indo visitar o site A gente está fazendo, estou fazendo com muito carinho Quero trazer cada vez mais conteúdo para vocês Através do site também Conteúdo que vocês podem ir lá Como uma fonte de consulta Em um momento que vocês queiram Estar tranquilos aí no cantinho de vocês E ler também sobre o reggae Sobre a história Sobre fundamentos Recebi muitas perguntas recentemente Eu ainda não pude fazer todos os artigos Inspirado, fundamentado nas perguntas que eu recebi Mas vai acontecer aí nos próximos meses O site vai receber uma quantidade bem grande De artigos Que são todos baseados em temas Que vocês mesmos enviaram para mim Seja aqui através do Facebook Seja através do Instagram É uma forma de estar podendo contribuir E deixando nesse banco de dados De inspiração para vocês também Ao longo desses 90 dias aí Mais de 90 dias de caminhada Nesse período de pandemia De restrições Sensível para a história coletiva De todos nós A gente focou em continuar Mantendo aí nosso horizonte De trabalhos E de abençoar E a gente conseguiu manter essa meditação Esse um, dois E... Então são 11 capítulos De um artigo completo De um estudo completo sobre o reggae Que está lá disponível No andreadacal.com.br Esse videoclipe e-single Que a gente acabou de lançar aí No dia 7 de junho Chegou em todas as plataformas mundiais aí Já está distribuído em mais de 65 lojas Na internet mundial aí, né? Então está em todas elas E especialmente no Brasil A gente conquistou aí esse espaço Graças à força de vocês também De estar com a gente Indo na plataforma Ouvindo, compartilhando Enfim Então a gente está Em destaque na Palco MP3 E exclusivamente Na plataforma brasileira Palco MP3 Que divulga a música autoral Todas as escolas musicais Muito importante A gente disponibilizou lá 100% gratuita A canção do nosso novo single Sobrevivente Para vocês poderem baixar Livremente aí Para o dispositivo de vocês Compartilharem no WhatsApp Fiquem à vontade Espalhem o máximo Possível Porque vocês vão estar ajudando muito A gente disponibilizou lá No TikTok também Eu não entrei lá ainda Eu não sei usar direito Mas está lá Porque quando a gente distribui A gente pode escolher A plataforma também Então vocês que gostam De brincar no TikTok Também procurem lá Sobrevivente Andréia da Cal Que provavelmente está disponível Lá também No Instagram Se vocês quiserem ouvir Colocar nos stories É só botar música Lá naquele gif Música Você vai botar lá Sobrevivente Andréia da Cal Vocês vão achar fácil No YouTube Sobrevivente Andréia da Cal Então agora É essa missão Da gente Fazer essa mensagem aí Alcançar o máximo possível De corações ao longo Do Brasil e do mundo Pra gente poder em breve Lançar a próxima missão A próxima mensagem Né? Dessa caminhada Dessa jornada De temas E de reflexões Em torno da música Reggae da mensagem Rastafari Da vivência Rastafari Tem muita coisa Vindo aí Que eu ainda não posso falar Que são coisas Que a gente está Trabalhando Então conforme a gente Vai conquistando E tudo vai se confirmando Aí eu corro pra cá Pra passar pra vocês Pra vocês estarem com a gente Impulsionando Né? Aproveitando essa Essa onda toda E ajudando a gente A subir essa montanha Junto E como eu falei Incentivar todos vocês Também Nos desafios de vocês Criativos Deixa eu ver aqui Tô conseguindo ver Mais comentários Deixa eu ver Guinho Silva Vibe boa Boa noite Damos graças Guinho Damos graças Pela sua presença Aqui com a gente Elias Carlos Um abraço BH Niterói Mama África Gratidão guerreiro Guerreiro e guerreira Direto do quintal Da Mama África Niterói Representando Minas Gerais BH E mandar um abração Pra toda a família De BH mesmo Que são pessoas queridas Que estão sempre aqui Com a gente E agradecendo Super O espaço Da plataforma Palco MP3 Que tem a sede Em BH Então todo time Da plataforma Palco MP3 Curadoria Super responsa Equipe super querida Que trabalha super bem Pela divulgação Da música autoral Independente brasileira Diretamente De Minas Gerais Então um carinho especial Para todo o povo mineiro Por esse reconhecimento Esse carinho Com a obra de trabalho De Andréa Dacal Então tem um mineiro Aqui representando BH Grande Elias Opa Oba Adoro comentários Vamos lá Vamos ler mais um comentário Esse momento aqui Eu gosto muito Que a gente está em casa Está na nossa rede Pode ficar à vontade Sem preocupação com nada Com o tempo Com nada Estamos tranquilos Vamos lá Tiago Galizzi de Paula Gratidão Tiago Lucas Edringer Diablaze Damos graças Para sua presença Vamos lá Edu Vivo reggae roots Vamos semear novas sementes E educar as mentes Das crianças do país Ensinar a fazer o bem Antes que o mal Contamine a raiz Meu amigo Zé Punhoforte Já no controle Diablaze Está aí Edu Dando sua contribuição De regueiro guerreiro Trazendo uma poderosa meditação É isso mesmo A música reggae É uma música de educação Uma música de consciência Uma música que traz A poética do cotidiano A poética da vida cotidiana Da simplicidade Como o Bob Marley falava É a música que traz O espírito da massa Do povo O lamento do povo também Então quando a gente Se remete a essa origem A esse fundamento A gente A essa vivência A gente traz também Uma boa responsabilidade De representar Essa escola musical Através de nossas Ações De nossas escolhas De nossas atitudes Isso não quer dizer Que ninguém é santo Que a gente está Tem uma auréola Em cima da nossa cabeça Não Mas é uma questão De compromisso De se nutrir De palavras boas De exemplos bons Inspiradores Então naturalmente Quando a gente se alimenta Disso Maior parte do tempo possível A gente vai descartando Tudo aquilo Que não nos mantém Numa vibração De gratidão Numa vibração De contentamento De realidade De humanidade Então a gente vai Acabando A gente consegue Se superando mesmo Então por isso Que a gente sempre fala Que a música reggae Ele é capaz sim De curar E como o Bob Marley Falava assim Sem nos fazer Sentir tanta dor Então pelo amor Não pela dor Então gratidão Pelo seu comentário Grande Edu Estamos aí Maravilha Lembrando família Que eu coloquei O link Aqui pra vocês Acompanharem E poderem baixar Gratuitamente A nossa nova canção Sobrevivente Com a família Chop Chop Production Participação De Simon Splinta E eu gostaria muito Que vocês assistissem O videoclipe Que tá disponível No Youtube também Porque foi feito Com muito carinho Já Reginaldo Fez a edição aqui Toda a montagem E ele traz Registros Verdadeiros Do dia a dia Mesmo De Simon Splinta Opa Deu um probleminha Aqui Voltou Deu uma Deu uma pausa Aqui pessoal Uma travada Mas voltou E Esse videoclipe Ele traz Cenas reais Que a gente Tava vivenciando Aí Cada um Seu cantinho Né Joe Marcos Que tá na Dominica Na República Dominicana No Caribe Também ali Perno da Jamaica Simon Splinta Da Jamaica E eu aqui Do Brasil Onde a gente mora Aqui em São José dos Campos Mas representando Aí também O reggae Da minha terra natal Direto Do estado do Rio de Janeiro E cada um Com a sua cena Cada um Com seus momentos Então esse clipe A gente conseguiu Através dessas ferramentas Unir todo mundo Em torno do trabalho Que a gente fez De forma remota Então Super convido Vocês a acompanhar E pegar um pouquinho Desse Desse trabalho Pra vocês também E desses registros Que são Um registro Real Desse período Todo que a gente Tá atravessando aí Dos últimos dois meses E ao longo Da gravação Desse videoclipe A gente tava aqui Na página também Compartilhando com vocês Registros desses dias Tem cenas Que a gente compartilhou Aqui na época Que estão no videoclipe Aí vocês vão ver Como vocês realmente Tão acompanhando com a gente Em tempo praticamente real Esses desafios Essa produção A gente fez campanha Teve gente aqui Da página Que participou Pessoas queridas Então Pra nós É super importante E estar junto Com vocês também Compartilhando O processo Criativo Desde Do desafio inicial Até a gente Conseguir Trazer Esse trabalho Pro mundo E distribuir E cumprir A missão Que ele tem De educar De conscientizar De inspirar De servir Como uma opção Dentro desse Grande catálogo De canções Disponíveis No mundo Como mais Uma opção Para a trilha sonora Dos seus dias Que a gente espera Que seja Enriquecedora Que seja Engrandecedora Para todos É isso família Quem mais Quer comentar Alguma coisinha Quero agradecer Mais uma vez A presença De todo mundo Que está aqui Com a gente Convidar vocês Para chegar no Instagram Chegar no Youtube Que a gente está Compartilhando Bastante de conteúdo Por lá também Chegar no site Andreadacal.com.br Para vocês aproveitarem Os artigos O estudo A Jamaica O Reg Resistência Para Além do Tempo E das Fronteiras Aproveitarei 11 capítulos Desse estudo Trazendo várias Inspirações Tem vídeos Para ilustrar Com cenas de época Documentários Clipes Enfim Que ilustram Os textos E a pesquisa E outros conteúdos Que a gente está Trazendo também Com temas Do momento E mandem Perguntas Mandem questões Também Que vocês gostariam Que a gente Refletisse Bater esse papo Aqui Nas nossas lives Nos nossos encontros Vou estar divulgando Essa semana Também O horário Das nossas próximas lives Como vocês sabem Aqui na página A gente tem Uma grade De horários Com lives Direto Tanto aqui Quanto no Instagram A gente está sempre Se comunicando Compartilhando com vocês Reflexões Vivências Desafios Então Eu espero que vocês Estejam todos bem Aí do outro lado Inspirados Seguros Conscientes De todos os Desafios Que a gente está Atravessando aí Bem Em paz E aproveitando Esses momentos Que a gente tem também Para relaxar Para se inspirar Para a gente trocar Positivas vibrações E estimular também Espero que seja Um estímulo também A criatividade E a resistência Criativa De todos vocês Aí do outro lado Beleza? É isso aí Família Mais uma vez Um grande abraço Para todo mundo Cada um Em seus quintais Um ótimo Restinho de noite Para vocês Um fim de semana Poderoso Um abençoado Sábado De descanso De inspiração De reflexão De boa meditação De encontro Com vocês mesmos Com o diá Então É isso Eu não estou vendo Mais nenhum aqui Comentário Mas pode ser Que depois apareça Mais para mim Porque a plataforma Está com um pouquinho De atraso Aqui E... Então para fechar Bonito com chave de ouro Como minha pilha Aqui do meu Radinho Que eu estava com Simon Splinter E Andréia Na versão de estúdio Aqui de sobrevivente No fundinho Aqui Ele... Acabou a bateria Agora Vou fazer Para a gente se despedir Um pedacinho Desse Read-in Survival Read-in Versão acústica Produção de John Marcos Chop Chop Production Lembrando mais uma vez Que a gente amanheceu Com a benção Nessa manhã De estar em destaque Da plataforma Palco MP3 Destaque do reggae Reggae natural Do Rio de Janeiro Disponível na plataforma Né? Então a gente está Com o destaque Com a canção Sobrevivente Survival Reading Então Exclusivamente Na Palco MP3 Vocês vão conseguir Baixar gratuitamente Durante todo Esse mês de junho Especialmente Na Palco MP3 Vocês vão conseguir Baixar a canção Para o dispositivo De vocês O link está aqui Fixado Nos comentários Da live Eu vou estar direto Esse mês aí A gente vai estar Conversando sobre isso E eu vou estar Lembrando vocês Mais sobre isso também Mas vai lá hoje Que a gente estreou Hoje, né? Com esse destaque Super importante E aí a gente Foi e fez Essa ação também De disponibilizar 100% Para vocês Mas quem gosta De ouvir música No Spotify Na Deezer Em todas as outras Plataformas A canção Está lá também Então aproveitem Sobrevivente Novo single Com a Chop Chop Production Andréa Dacal Fit Simon Splinter Deixa eu ler aqui Mais um comentário Que chegou Consegui ver Do Edu Vamos ler aqui A mensagem do Edu Edu Marques Isso aí Isso aí Irmã Perfeita Educação E respeito Cabe em qualquer lugar Já derrame fortemente Amor e empatia No coração de todos Assim seja O mundo está precisando De mais loucos Uns pelos outros De verdade E amor Por favor Isso aí Eu sempre falo Que no mundo Onde tantas coisas Desumanas São consideradas Normais E as rotinas Seguem Constantemente Ser lúcido E consciente E crítico E realista Muitas vezes É um ato Considerado Uma loucura Para muitos Então que a gente Seja abundante Nessa dita Loucura Consciente Que nos aproxima Do outro ser humano Do senso de realidade Do senso de verdade Que quando a gente Está próximo Desse bom senso A gente jamais Vai guerrear Com outro irmão Por conta de homens De poder Por conta de ideologias A gente sempre vai entender Que independente Das divergências A gente tem algo Maior Que nos une Que é a nossa humanidade Nosso direito de existir Então o respeito Fala mais alto E a música regra É rica E abundante Nessa sabedoria Para a gente se nutrir E se inspirar Todos os dias Gratidão Edu Marques Pela sua reflexão Pela meditação Que você inspirou Aqui também Então vamos lá família Vou fazer Um trechinho aí Para não tomar Muito tempo De vocês também Para a gente ter Esses momentinhos aí Sempre bem aproveitados Mas sem ocupar aí Muito espaço Do tempo de vocês Que eu ainda estou pedindo Para vocês depois Irem curtir No YouTube também Um videoclipe Três minutos e pouquinho E lá na plataforma Palco MP3 Aproveitar A gente tem 12 músicas Lá para vocês E o último single aí Recente em destaque Para vocês baixarem Então depois Se vocês quiserem Mais desse momento Aqui com a gente Acompanhar nosso trabalho Nossas canções Está tudo disponível Para vocês irem à vontade No tempinho Que vocês estiverem Tranquilos aí Então vou fazer aqui Para a gente se despedir Versão acústica Um pedacinho aí De survival Sobrevivente 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 Renascidos pela verdadeira música Somos sobreviventes Survival, survival Survival, survival Sobrevivente Sobrevivente Todo deserto, água pura Que brota da rocha bruta Ponte abundante de toda glória Nossa vitória Na estrada de caminhos largos Não vai nos encontrar Porque somos sobreviventes Renascidos pela verdadeira música Sobreviventes Renascidos pela verdadeira música Sobrevivente Sobrevivente Máximo respeito família Já abençoe Poderoso sábado pra todos Sobrevivente Muita saúde Muita força Resistência Positiva Positividade na mente Sobrevivente Renascidos pela verdadeira música Música Renascidos pela verdadeira música Música Baixe agora 100% livre Diretamente da plataforma palpmp3.com.br Andréia Daca Oficial O link tá aí fixado nos comentários De presente pra vocês De presente pra vocês Sobrevivente Novo single Com a Chop Chop Production Renascidos pela verdadeira música Salve, salve, Simon Representando aí Goiás Goiás Damos graças Máximo respeito Todo povo do Goiás Colando na banca Música Música Sobrevivente Sobrevivente Renascidos pela verdadeira Música 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 Para fechar hein família Para vocês essa mensagem Flor do deserto, água pura, que brota da rocha bruta Ponte abundante de toda glória, nossa vitória Na estrada de caminhos largos, não vai nos encontrar Porque somos sobreviventes, renascidos pela verdadeira música Sobreviventes, renascidos pela verdadeira música Muita fé, muita esperança Energia revigorada pra todo mundo Renascidos pela verdadeira música É isso aí família, máximo respeito, Diablaze, damos graças Erasmo, Araújo, Edu Marx, Fogo na Babilônia É isso aí sempre, sempre Fogo na Babilônia Damos graça família, é isso aí Até a próxima, conexão tá dando uma pipocada aqui Vamos se preparando Tem muito mais pela frente, quero agradecer a presença de todo mundo Para vocês compartilharem o momento de vocês conosco aqui também E absorvendo aí um pouquinho do que a gente tem E preparou também esse videoclipe que está disponível no nosso canal Com muito carinho, com muito carinho, com muito amor para todos vocês também Pegarem essa mensagem para vocês E levarem ela para a trilha sonora E levarem ela para a trilha sonora da vida de vocês do dia a dia Visitem aí, peguem o presente de vocês Que o link para vocês baixarem a música está aqui fixado no comentário Até a próxima família Tamo junto Sobrevivente! Tchau! Tchau! Amém